A gente está super feliz de estar aqui mais um dia demonstrando para vocês os pedais da NIG, as cordas da NIG não só demonstrando os produtos, como também fazendo música não só demonstrando os produtos e fazendo música como também chamando pessoas novas e já consagradas para tocar com a gente a NIG tem a postura de apoiar o músico em várias instâncias e apoiar o instrumentista, que é muito legal essa postura dela de estar apoiando sempre gente nova trazendo gente nova, que é extremamente importante não só para nós da NIG como marketing, mas também para o mercado para que essas pessoas possam no futuro também se destacar ter um apoio e que elas formem outras pessoas que possam fazer a mesma coisa e que elas também possam educar o maior número de pessoas possíveis para que um dia a nossa sociedade possa crescer e as pessoas possam refinar o ouvido, refinar a alma e ouvir coisas de boa qualidade e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.